Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, esse aqui é o BASC Linux. Está aparecendo aqui informações do NeoFET. Eu vou trazer aqui, eu estou gravando no Simple Screen Recorder. Põe assim, fica melhor para eu ver aqui que tira a transparência. Simple Screen Recorder tem um vídeo no canal para gravar a tela do Linux. Excelente programa, ele grava som. Grava jogos. Pois bem, esse é o BASC Linux 01.05. Esse é o meu computador, HP Compact 6000 Pro, Kernel 5.10. Então vamos ver aqui o tema, o Basic Dark Obsidian 2. Meu computador é um Intel Dual Core com 3 GHz. Tem 12 anos, ele está com 8 GB de memória. Esse aqui é o ambiente, o Open Box. Ele é muito leve essa distro aqui. É uma sugestão do meu amigo Red Robin. Eu vou colocar aqui, ó. Um pedacinho da foto aqui, ó. Da sugestão que ele fez. Deixa eu clicar aqui e fica melhor, ó. Então ele entrou com 262. Eu fiz um update. Depois eu instalei o Simple Screen Recorder e o Nelfet. Tá? A magistro, agora eu posso diminuir aqui, ó. Muito bonita a magistro. Muito bonita mesmo. Aqui é o menu dele, ó. Bem, vamos ver aqui, ó. Live Weather. É o tempo, né? Ó. Muito legal. Aqui o programa que está gravando. Aqui o calendário. Aqui já pegou o Wi-Fi, ó. Eu estou na conexão cabeada. Aqui o Task Manager. Aqui. Left é mostrar o desktop. Dois ambientes. Do lado direito ele tem um menu aqui, ó. Change Backgrounds. Ó, que são os Backgrounds que ele tem. Os planos de fundo, né? Close. Aqui Desktop Preferences. Aqui também tem, ó. Backgrounds aqui. Equines. Advanced. Aqui navega pelos planos de fundo. Aqueles que nós vimos cancelar. Aqui o Live Weather. Fechar o Live Weather aqui. Aqui o Firefox ESR. Vamos abrir, né? Aqui o File Manager PCman. Pacman FM. Olha que bonitos ícones. Que beleza, hein? Está abrindo o Firefox lá, ó. Deixa eu fechar aqui. Bonito mesmo. Esse aqui. PCman FM 132. Bem, vamos ver aqui. Pegou a outra partição. Programas para Linux. Vamos ver se abre o... Portátil aqui. Balena Etcher. Abriu. Balena Etcher. É um portátil do Linux, né? Assim como tem o portátil do Linux. Do Windows. Ainda não acordei direito aqui, ó. Vamos ver aqui se ele pega, então, o som. Sete. E aí? E aí? Voo. MPV. SM Player. Olá. Seja muito bem-vindo ao canal Grafetas Oriais. Procure por Feta e você encontra o nosso canal. Bem, vamos pegar informações dele aqui, ó. É o BASGNU Linux. BASGNU Linux. Openbox 0105, ó. Então, essa é a página dele, ó. Tem bastante informações aqui. Não sei de quando essa disso, ó. Home. Tá no blogspot.com. About downloads. Vamos ver o about. E downloads. Downloads tá no source.org. Eu baixei a última aqui, ó. É de 2022, ó. 3 do 7. Depois você traduz, ó. 6 comentários. 6 comentários. Tá. Então, essa é a página dele aqui. Eu deixo na descrição, ó. E você pega informações dele. Vamos pegar aqui o YouTube, ó. Vou pegar esse aqui. 12 milhões de visualizações. Já pegou o som. Vamos fechar aqui. Close that. Bem, vamos ver aqui, ó. Bem completa essa distro. Acessórios. Bem com pluma. Editor de textos, ó. Basg. Basg. No Linux. Change background. Grubi. Installer. Instalador. Kernel Manager. LiveWeather. abrir como root, run, desktop, startup, settings, third part software, vamos ver isso aqui ah tá, pra você instalar os navegadores, o Wine, o VirtualBox, Vivaldi, Opera, Skype para desinstalar, update system, startup settings, eu não vi uma loja de software aqui, me perdoe de repente Gold Dict, games, quantos games vem aqui, gráficos, internet, Office, Abworld, tem um programa, um vídeo no canal esse é um editor de textos aqui, parece o Word 6 da Microsoft Programming, som e vídeo, system tools, vem com o Blitbit, disk management, file management GDev installer, instalador, install system, LX terminal, task manager, preferências Customize, look and feel, aqui são os temas, Obsidian 2, tem vários temas aqui para você escolher aqui, Redmond, Obsidian Água, Grey, Green, aqui tem outros muitos temas aqui, muitos temas aqui, então ele estava no Obsidian 2 aqui, ó, Close aqui, preferências, Firewall Configuration, Openbox, Password, Printed Settings, Synapse, que olha, ele vem com o Synapse para você instalar programas, pode ser que tenha uma loja de software aqui, mas eu não encontrei aqui, ó, muito leve é disso, muito bonito os ícones, vamos abrir o instalador aqui e ver qual que é o instalador dele, é o Calamares, ó, Basg, Basgnu Linux, Basgnu Linux, é Basgnu Linux. Localização, Teclado, Partições, Usuários, Sumário, Install, e Finish, vamos escolher português do brasil o próximo do aqui em são paulo na próximo teclado você já escolhe aqui eu deixo 105 já mostrou o teclado ali próximo bem aqui estão aparecendo estas playlists ó esses vídeos do canal mostra informações dessas opções instalar lado a lado substituir uma partição apagar o disco todo o particionamento manual que tem outras distros ou eu tenho o ubuntu o ubuntu e ubuntu mate 20 e tenho três windows então aqui um swap serve para as três distros uma pasta home serve para as três distros se você pode instalar em cima de uma outra distro em outro partição nessas playlists você tem informações da instalação olha muito bonita disso além de muito bonita levíssima levíssima mesmo vou deixar os links aí na descrição então fica aí a dica se você gostou do vídeo por gentileza clique no botão gostei se inscreva no canal para não perder nenhuma dica e compartilhe o vídeo a a gente se encontra no próximo vídeo e aí e aí e aí